Estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti, totalmente, novamente estou aqui, em Tua presença, pois eu preciso de Ti, desesperadamente, abraça-me, Senhor, pois eu preciso de Ti, sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir, envolva-me, Senhor, preciso tanto de Ti, sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir, Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia.